E vamos para a largada! Boa sorte Brasil! O Brasil que sai na arraia 7 com o Rodrigo do Nascimento. É uma prova forte, intensa e você sabe muito bem, você acompanha aqui com a gente no canal Único do Brasil. Agora vamos com o Felipe Bardi, nosso medalhista de prata. Vem Bardi! Vamos nessa! Acelera! Chegamos à metade da prova! Atenção ao time brasileiro agora com o Eric Cardoso na passagem do bastão. Vem demais o Eric, o Brasil está bem à frente, o Brasil vem numa prova muito forte. Vamos fechá-la agora, eles vêm para a curva, correndo a Galina, o Galina vem aí, o Brasil está chegando, o Brasil está na primeira posição. Os Estados Unidos vêm por aí, o Brasil vai ganhar o ouro, o Brasil vem para o ouro, o Brasil vem para o ouro! O Brasil é medalha de ouro no revezamento 4 por 100 metros, rádios masculinos! Rodrigo, Rodrigo no Nascimento, Felipe Bardi, Eric Cardoso e esse moleque aí de novo, Renan Galina! O Brasil é ouro no revezamento, Lauter!